MESTRE DO CODE A gente terminou de pegar os Red Shots aqui pra ICR1 moleque doido E eu tava até fazendo aqui as outras Challenges em off Terminei de fazer aqui a Challenge de jogar com todos os acessórios né mano E agora falta aqui apenas a gente jogar 100 acessórios agora galera Falta 13 kills Então vai ser isso que a gente vai fazer nesse episódio aqui Vamos arrumar nossa classe Vou botar aqui o sobrecarga, aposte alto, consciência Vou botar aqui um fantasma Vou botar aqui o oportunista E vou botar o silêncio mortal Deixa eu mudar essa camuflagem aqui Vou botar a camuflagem de Hex Faz tempo que eu não trago gameplay de Hex Então vamos jogar com ela sim hoje beleza? Então vamos lá galera Vou dar aquele cortezinho Vou voltar daqui a pouco pra gente terminar de fazer essa última Challenge De pegar gold pra ICR1, beleza? Então aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa Call of Duty Combine né cara Só cai esse mapa e tem... Tá bugada a sala, tem 7 caras no meu time moleque Ih meu Deus o ping tá... Pera aí Tá 50 então tá bom véi Isso que é ping bom véi Vambora Vamos tentar pegar essa skill aí No meu time tá com uma mais, não sei porque que bugou a sala Mas enfim não é minha culpa E já não deu pra pegar o primeiro lá Já pegamos o primeiro, beleza? Recarrega Já virou respawn véi Opa tem um cara aqui, não tem O cara tá vindo aqui hein Eu te ouvi Zé Ruela Mas eu não ouvi o outro Vambora mano, não precisa de 13 kills só Já pegamos duas Depois vamos tentar pegar um streakzinho mano Essa arma aqui é uma arma fraca pra caramba Então acho que essa daqui é a que mais precisa de acessório mano E eu escolhi fazer a challenge mais difícil pra vocês aqui Porque eu quero Quero ver vocês Ver eu me fuder também né mano Porque eu não jogo bem sempre né cara As vezes eu tomo no meu cu bem tomado Então vambora Vou pegar aquele cara que vai vir aqui Não, ele vai vir aqui ó Cadê o cara, viado? Ultimate matou Nossa Corre Será que ele vai vir aqui? Tá vindo outro ali mano Não vou nem meter minha cara ali Porque sem estoque Sem estoque é foda mano E ainda morri cara Eu tô dizendo velho Sem a Eu preciso de estoque cara Os cara fala que estoque no No Biotrade se for nerfado Mas não tem mano Eu não consigo jogar sem velho Quando eu jogo sem Eu só tomo no meu cu Já levei dois aqui Beleza Opa Vamos ver se vai virar o respawn pra cá Não virou ninguém Até agora eu só tô morrendo Vambora A gente pega um vagabundo aqui Cadê esses caras malucos? Ó o cara aqui Tem um cara lá Solta o AV Vamos lá mano O reps eu quero pegar Eu vou pegar esses reps Na moral Vambora Vambora Cadê os caras velho? Ih os caras tão destruindo A AV mano Ô Ai não cara Opa O respawn virou O respawn tá pra cá Opa Eu tô perdido aqui Cadê esses caras mano? Os caras regaram? Ó Saiu mais um lá velho Já tava com uma menos E saiu mais um Tem um aqui Cadê esse cara velho? Pode acabar ficando chato mano Tem pouco cara lá E tem um monte no meu time Tem que sair um do meu time Aí fica parelho Aí desbuga a sala Tá ligado? Tá ligado? Vamos lá Tô 8 barra 2 aqui Os caras soltam a VANT Os caras destroem a VANT Deixa eu pegar um cara aqui Beleza Soltei esse negócio na hora errada Tem um cara aqui Vem cá Deixa eu matar ele Vem cá filha da mãe Caralho Meu Deus Não sei como que eu matei Já peguei as kills? Não Faltam duas Vambora Faltam um kill pro meu streak Moleque Cadê esse cara velho? Eu não quero perder Se eu perder meu streak Eu vou ficar puto Esse teammate me dando susto aqui Peguei moleque Vambora Gameplay hoje não tá tão frenética Porque tem 4 caras No outro time só Aí fica chato pra caramba Eu reconheço Mas é o que tem E agora eu vou pegar meu reps Com esse cara aqui Beleza garoto Segura o reps aí Vambora Aí gold gurizada Gold porra Vamos velho Mais uma cara Tamo perto gurizada Pertinho da Da diamond agora Gurizada Deve faltar umas 3 assaltos só E a gente pega a primeira diamond Vamos tentar dar uma corridinha aqui agora Já que a gente deu uma Uma segurada Porque eu tô sem nada né cara É foda Vamos matar esse otário que vai vir aqui O espectro matou Agora o rep precisa matar tudo Tudo né mano E tinha um cara aqui em cima O ultimate já matou Vambora Cadê os cara Se a gente pega alguém por aqui Não mata não Boa garoto Matei Não sei como Mas eu matei Vamos pra cá Vamos pra resbala virar pra cá Vamos tentar pegar mais alguma coisa ainda Que dá mano Vamos ver se a gente pega alguém aqui Cadê aquele cara que vai vir aqui Tá lá ó Beleza Solta o AV Vamos com calma E esses caras são guerreiros mano Salve aí pro Lucas Atmate Não era nada Pro Douglas Pro Hard Pro Thales Se eles tão vendo esse vídeo Por algum motivo Razão Circunstância Eita porra Caralho O negócio Acionou o Raps Nem eu sabia disso Tem um cara aqui Ele tá aqui ó Beleza Opa Vamos com calma Não mata não Mata não Desgraça Corre Meu Deus Vem cá cara Vem cara Vem vem Nossa velho Que bosta hein Bom galera A gameplay já tá chegando no final Não foi uma das melhores gameplay Mas velho Entendam Sem nada Essa arma é muito ruim Tem que botar os acessórios nela Sem estoque eu sou uma merda E não joguei tão mal né cara Eu sei que eu não rushei bastante Mas os caras tinham 4 no outro time né velho 25 barra 3 aí Lembrando que a próxima arma Eu ainda não sei qual que eu vou fazer mano Eu tava pensando em fazer da HVK30 Porém Eu quero fazer o próximo episódio Acho que de uma LMG Que eu trago muito a pouca gameplay Aqui no canal de LMG Então eu quero ver se eu trago No próximo episódio Beleza Então eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Eu vou me despedindo por aqui Eu vou me despedindo por aqui